O marketing nos diz que todos deveriam ter computadores sem fio, telefones internos sem fio, telefones celulares. Muito cedo, conheci isso como o experimento humano em escala humana mais gigantesca de todos os tempos. Alguém está realmente acreditando seriamente que isso é seguro? Eu não. Vivemos tempos empolgantes de mudanças tecnológicas fundamentais. O ritmo e o escopo dos inovadores avanços científicos e tecnológicos provenientes de instalações de pesquisas, empresas iniciantes e grandes organizações nunca deixaram de me surpreender. A ficção científica de ontem está hoje se tornando realidade em novos produtos e serviços dos quais não poderemos imaginar ter vivido. Esses rápidos avanços na tecnologia, no entanto, estão fazendo mais do que nos fornecer novos recursos. Eles estão mudando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Como Klaus Schwab descreve neste livro, oportuno e perspicaz, a convergência de tecnologias digitais com avanços na ciência e biologia dos materiais significa que estamos vendo o surgimento de maneiras inteiramente novas de viver. De maneiras sutis e explícitas, a tecnologia também está mudando o que significa ser humano. Agora, todas as empresas de todos os setores são obrigadas a reconsiderar suas formas tradicionais de fazer negócios para acompanhar as mudanças rápidas nas tecnologias e nas expectativas dos consumidores. Nas próximas décadas, as tecnologias que impulsionam a quarta revolução industrial transformarão fundamentalmente toda a estrutura da economia mundial, nossas comunidades e nossas identidades humanas. Essas mudanças profundas destacam as grandes responsabilidades que enfrentaremos como civilização. Temos que fazer escolhas e contribuir como cidadãos, funcionários do governo e líderes empresariais para projetar sistemas que garantam que os benefícios e riscos sejam cuidadosamente ponderados e que novos sistemas surjam com valores comuns e objetivos claros em mentes que beneficiem a todos em nosso planeta. Em todos os casos, principalmente com inteligência artificial, engenharia genética e outras tecnologias que possam escapar do nosso controle, precisamos tomar cuidado na construção de sistemas que minimizem os riscos e melhorem as condições humanas. Dos muitos desafios diversos e fascinantes que enfrentamos hoje, o mais intenso e importante é como entender e moldar a nova revolução tecnológica que envolve nada menos que uma transformação da humanidade. Estamos no início de uma revolução que está mudando fundamentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, escope complexidade, o que se considera a quarta revolução industrial é diferente de tudo que a humanidade experimentou antes. Ainda temos que entender completamente a velocidade e a amplitude desta nova revolução. considera as possibilidades ilimitadas de conectar bilhões de pessoas por dispositivos móveis, dando origem a um poder de processamento sem precedentes, recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento. Ou pense na confluência impressionante de avanços tecnológicos emergentes, cobrindo campos abrangentes como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência de materiais, armazenamento de energia e computação quântica, só para citar alguns. Muitas dessas inovações estão em sua infância, mas já estão atingindo um ponto de inflexão em seu desenvolvimento, à medida que se desenvolvem e se ampliam em uma fusão de tecnologias dos mundos físico, digital e biológico. Estamos testemunhando mudanças profundas em todos os setores, marcadas pelo surgimento de novos modelos de negócios, a interrupção dos operadores históricos e a reformulação dos sistemas de produção, consumo, transporte e entrega. Na frente social, uma mudança de paradigma está em andamento na maneira como trabalhamos e nos comunicamos, bem como a maneira como nos expressamos, informamos e nos divertimos. Novas maneiras de usar a tecnologia para mudar o comportamento em nossos sistemas de produção e consumo também oferecem o potencial de apoiar a regeneração e preservação de ambientes naturais em vez de criar custos ocultos na forma de externalidades. As mudanças são históricas em termos de tamanho, velocidade e escopo. Embora profunda incerteza em torno do desenvolvimento e adoção de tecnologias emergentes significa que ainda não sabemos como as transformações impulsionadas por essa revolução industrial se desdobram? Sua complexidade e interconexão entre os setores implicam que todos os envolvidos na sociedade global, governos, empresas e sociedade civil, têm a responsabilidade de trabalhar juntos para entender melhor as tendências emergentes. O entendimento compartilhado é particularmente crítico se quisermos moldar um futuro coletivo que reflita objetivos e valores comuns. Precisamos ter uma visão abrangente e compartilhada globalmente de como a tecnologia está mudando nossas vidas e as das gerações futuras e como está remodelando o contexto econômico, social, cultural e humano em que vivemos. As mudanças são tão profundas que do ponto de vista da história humana nunca houve um tempo de maior promessa ou risco potencial. A preocupação, no entanto, é que os tomadores de decisão muitas vezes são pegos no pensamento tradicional, linear e não perturbador ou muito absorvidos pelas preocupações imediatas para pensar estrategicamente sobre as forças de ruptura e inovação que moldam o nosso futuro. Precisamos ser livres para ser inovadores, prósperos ou até felizes? As lições dos últimos séculos foram inequívocas. Sem liberdade, não havia prosperidade ou felicidade. No entanto, isso ainda é válido na era da informação? As tecnologias modernas estão perturbando nossas sociedades, alterando todas as facetas de nossas vidas, da natureza do trabalho e do que valorizamos intrinsecamente, a maneira como somos informados, entretidos e educados, e ela promete ser uma ruptura muito mais profunda do que as revoluções industriais. A humanidade está em um grande ponto de virada e como responderemos à fusão de tecnologia e financiarização decidirá nosso futuro. Será que capitalismo, comunismo, feudalismo ou despotismo será o nosso futuro? Ao aprender com o passado e projetar no futuro, o estrategista de mercado global Victor Schwartz explora o nexo enfraquecedor entre liberdade e prosperidade e o que isso significa para o futuro da humanidade. Desde o nascimento do nosso mundo moderno, eventos cruciais da história humana levaram ao colapso de civilizações não ocidentais, guerreiros mongóis varrindo as estepes da Eurásia, a peste negra e um despertar de espírito humano, as viagens de Zen-He e o colapso da república de Novgorod e finalmente a proibição de imprimir em árabe. O que podemos aprender com esses eventos para nos preparar melhor para o futuro? À medida que avançamos em direção a esse futuro incerto, precisamos decidir se nossas liberdades individuais ainda são necessárias para o sucesso e a prosperidade ou se ao nos adaptarmos às novas tecnologias, as civilizações não ocidentais estão agora melhor posicionadas para esse novo mundo, criando ordens e liberais que podem não sofrer mais do que a estagnação de ideias. Pela primeira vez em pelo menos cinco séculos, temos uma oportunidade e ferramentas para construir uma sociedade e uma economia diferentes. Vamos abraçar o desafio? Nós humanos somos incansavelmente curiosos. Estamos fazendo perguntas desde o início da história. Fizemos especialmente as grandes perguntas sobre origem e destino. De onde eu venho? Para onde eu vou? Sua importância é óbvia. Nossa resposta ao primeiro molda nossos conceitos de quem somos e nossa resposta ao segundo nos dá objetivos para vivermos. Em conjunto, nossas respostas a essas perguntas ajudam a enquadrar nossa visão de mundo, a narrativa que dá sentido à nossa vida. O problema é que essas não são perguntas fáceis, como vemos pelo fato de que muitas e contraditórias respostas são sempre oferecidas. No entanto, em geral, não deixamos que isso nos atrapalhe. Ao longo dos séculos, os humanos propuseram algumas respostas dadas pela ciência, algumas pela filosofia, algumas baseadas na religião, outras na política e assim por diante. Dois dos cenários futuristas mais famosos são o romance Admirável Mundo Novo, de 1931, de Aldous Huxley, e o romance de George Orwell, 1984, publicado em 1949. Ambos, em vários momentos, receberam classificação muito alta como influentes romances ingleses. Por exemplo, o The Orwell foi escolhido em 2005 pela revista Time como um dos 100 melhores romances em inglês de 1923 a 2005. Ambos são distópicos, isso é, de acordo com o Oxford English Dictionary, eles descrevem um lugar ou condição imaginária que é o pior possível. No entanto, os lugares realmente ruins que eles descrevem são muito diferentes e suas diferenças são as que nos dão informações que serão úteis mais tarde. Foram explicadas sucintamente pelo sociólogo Neil Postman. Orwell adverte que seremos vencidos por uma opressão imposta externamente. Mas, na visão de Huxley, nenhum Big Brother é necessário para privar as pessoas de sua autonomia, maturidade e história. Na sua opinião, as pessoas vão amar sua opressão, adorar as tecnologias que desfazem suas capacidades de pensar. O que Orwell temia eram aqueles que baniam livros. O que Huxley temia era que não houvesse razão para proibir um livro, pois não haveria ninguém que quisesse ler um livro. Assim, Orwell temia aqueles que nos privariam de informação. Huxley temia aquele que nos dariam tanto que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós, enquanto Huxley temia que a verdade fosse afogada em um mar de irrelevância. Orwell temia que nos tornássemos uma cultura cativa. Huxley temia que nos tornássemos uma cultura trivial. Em suma, Orwell temia que o que odiamos nos arruine. Huxley temia que o que amamos nos arruinasse. Orwell introduziu ideias de vigilância geral em um estado totalitário de controle do pensamento, jornal, ideias que hoje em dia surgem cada vez mais em conexão com o desenvolvimento da inteligência artificial, particularmente a tentativa de construir tecnologia de computador que possa fazer o tipo das coisas que uma mente humana pode fazer. em resumo, a produção de uma mente imitativa. Atualmente, bilhões de dólares estão sendo investidos no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e não é de surpreender que haja muito interesse em onde tudo isso levará. Por exemplo, a melhor qualidade de vida por meio de assistência digital, inovação médica e aprimoramento humano, por um lado, e medo de perda de empregos e sociedades de vigilância orwellianas, por outro. Até o Papa está se envolvendo. Em setembro de 2019, ele alertou que a corrida para criar inteligência artificial e outras formas de desenvolvimento digital representa o risco de aumentar a desigualdade social, a menos que o trabalho seja acompanhado por uma avaliação ética do bem comum. Ele disse, se o avanço tecnológico se tornar causa de desigualdades cada vez mais evidentes, não seria um progresso verdadeiro e real. Se o chamado progresso tecnológico da humanidade se tornar inimigo do bem comum, isso levaria a uma infeliz regressão, a uma forma de barbárie ditada pela lei do mais forte. Então, depois de tudo isso que já foi dito, se tornam claras algumas questões a serem discutidas para chegarmos a incríveis revelações. Esse é o objetivo deste curso de no mínimo quatro horas previamente gravadas no formato de videoaulas para serem assistidas de onde e quando quiser pelo seu celular, tablet ou computador. Conheça agora alguns dos temas das aulas. A quarta revolução industrial, o futuro do trabalho e empregos. Avanços tecnológicos emergentes, cobrindo campos abrangentes como inteligência artificial e a robótica, internet, internet das coisas, veículos autônomos, impressoras 3D, nanotecnologias, biotecnologias, ciência de materiais, armazenamento de energia e computação quântica. A tecnologia 5G e 6G, seus benefícios para os avanços propostos e os grandes riscos para a saúde e o corpo humano. A invisível engenharia genética que está em andamento para a construção da nova humanidade. A transformação até 2033, a mudança radical na organização geopolítica e social. Como será a nova humanidade em 2084? Geopolítica, econômica, sociologia, psicologia e a nova mente. E a, para aprimoramento genético humano, a grande ruptura com o espaço-tempo atual, o futuro do dinheiro, os programas para associar o cérebro humano à inteligência artificial, o fim do sexo. Ainda seremos humanos? Mas, o que significa ser humano? Uma nova terra ou um universo paralelo? Se você já entendeu o quanto é fundamental estar preparado para as radicais e rápidas mudanças que estão irreversivelmente em andamento para ser capaz de se adaptar, alterar e transformar todos esses desafios em aspectos mais positivos para a sua vida, inscreva-se no link sinalizado e inicie suas aulas imediatamente, pois a velocidade dessas grandes transformações é absolutamente frenética. Transcrição e Legendas Pedro Negri